o jogo passou na televisão britânica com comentários desse idiota que te fala eu recebi um um zap de um jornalista de Bélgica que viaja aqui pra ver a Lebradores ele falou eu achei o jogo muito ruim tantas decisões desastrosas falta de saber gerenciar o jogo de Atlético Atlético não é nem digno de um finalista da Lebradores a gente já roda, o pessoal está preparando lá esse trechinho essa rodada do campeonato brasileiro ela já pode também definir o rebaixamento, não é isso? estou exagerando a fazer essa declaração? não, pode sim, né? se Cristium e Bragantino perderem Atlético e Fluminense ganharem, né? é é o Atlético e o Juventude podem até empatar é o isso aí não, se perder eu sou o Fluminense eu sou o Fluminense se os dois perderem eu só preciso do Fluminense ganhar é isso se bem que se a gente está considerando o Bragantino perdendo o Atlético já ganhou porque o jogo é entre os dois então isso aí não, os dois perdendo o Atlético e o Juventude já estão livres é só uma questão do Fluminense ah é? os dois perdendo eu falei errado fica 42 e 38 com uma rodada só para disputar está certo é se bem que o Atlético vai para 45 se vencer o Bragantino aí é só a questão de o Fluminense fazer 43 e aí é é o Criciúma e Bragantino estariam rebaixados já nessa rodada o Bragantino joga contra o Atlético Paranaense fora como você citou o Criciúma recebe o Flamengo o Fluminense recebe o Cuiabá é esses são os desafios aí de quem de quem briga para para não cair né a conta do Supremo Estatístico inclui até o Atlético Menino que loucura né é o que como termina o ano do Atlético Menino é melancólico né começa com investimento com reforços time vai avançando nas copas aí perde as duas finais olha para o campeonato brasileiro e agora dá para pegar um Libertadores? não matematicamente a chance seria gente residual né 0,35% foram horas depois né Barreto a final da Libertadores acabou às sete às nove e meia o Atlético não tinha mais chance de ir para a Libertadores pelo brasileiro é porque logo depois nos anos de sete e meia a rodada estava rolando né é uma coisa que a gente porque obviamente com todo o enfoque em cima de Botafogo eu acho que a gente falou pouco de Atlético no final a atuação foi incrivelmente ruim o primeiro tempo do Atlético é uma das piores coisas que eu já vi numa final é muito difícil você lembrar de um time tão sem ideias tão sem saber o que fazer principalmente com essa peculiaridade de estar em superioridade numérica é todo jogo vai ter dois lados né o Botafogo além de se impor ao Atlético né teve que enfrentar o desafio de jogar com um a menos o sacrifício dos jogadores então tem todo um lado heróico que você não tem como tirar da conquista do Botafogo o que foi diante do que foi apresentado ao Botafogo né a conquista é extraordinária agora se você olha pro lado do Atlético né o jogo passou na televisão britânica com comentários esse idiota que te fala eu recebi um um zap de um jornalista de Bélgica que viaja aqui pra ver a Libertadores ele falou eu achei muito o jogo muito ruim tantas decisões desastrosas falta de saber gerenciar o jogo de Atlético Atlético não é nem digno de um finalista da Libertadores então eu tava pensando aqui no Brasil o foco tudo vai ser em cima da atuação heroica de Botafogo não tem como escapar porque ela existiu sim sim foi algo que a gente inventou existiu não são excludentes as duas coisas tem até alguma ligação mas as duas coisas estão presentes elas coexistem é assim no primeiro minuto de jogo apareceu uma situação terrível para o Botafogo e excelente para o Atlético olha como o Botafogo reagiu a essa situação e olha como o Atlético reagiu a essa situação né dá o descompasso eu tava falando no intervalo do jogo o Melito vai querer trocar 10 né só o Hulk porque só o Hulk apareceu porque se você pensar nas individualidades do Galo nesse jogo o lado esquerdo com o Arana e Paulinho talvez tenham sido os piores Arana tantas oportunidades para cruzar a bola com espaço em nenhum cruzamento que preste o Scarpa foi mal ele tava voltando de lesão o Paulinho também tá com uma lesão há bastante tempo tem que fazer essa ressalva mas se você pensar nas principais individualidades do Atlético esse lado esquerdo tão forte a atuação do Arana e do Paulinho na final não vou falar que eles foram os piores em campo porque tem o Gregory mas é muito difícil você pensar em jogadores que o Lianco no lance do primeiro gol do Botafogo você fica tentando entender o que se passou pela cabeça do Lianco ali que ele basicamente para no lance são muitos erros e taticamente também né o Milito talvez você não precisasse mexer com três do primeiro tempo foi até o que o Arthur Jorge falou na coletiva perguntaram pra ele você chamou o Danilo Barbosa assim que o Gregory é expulso e aí ele ficou com dois auxiliares mexendo numa prancheta e decide não mexer naquele momento ele falou cara eu vou ver como o jogo vai se desenrolar eu posso mexer com 20 com 25 e o Milito foi o contrário o jogo se desenrolou de uma forma que era positiva para o Arthur Jorge ele fez certo de não mexer mas aos 20 25 mesmo antes dos gols já estava muito claro que o Atlético não estava conseguindo jogar daquela forma a gente tem alguns raciocínios meio automáticos assim que torcedores e jornalistas fazem que talvez para a comissão técnica não sejam assim tão simples quanto a gente imagina mas o adversário teve um jogador expulso vai ficar com um a menos quer o técnico adversário mexa ou não mexa no time eu estou com três zagueiros será que não vale a pena tirar um e jogar o meu time um pouco mais para frente mesmo que eu tenha que corrigir isso depois isso para nós é um raciocínio meio automático mas aí você parte com uma coisa da linha de três no meio daquela linha de três ele tem batalha que na verdade não é um zagueiro mas que também ele não saiu dessa linha de três não avançou não sim então se você tira um zagueiro você tem um zagueiro e batalha ou tira o batalha ou tira o batalha ele tem feito bons jogos na defesa mas eu fiquei muito surpreso com essa coisa de ele ter esperado até o intervalo você achou que ia mexer dez no intervalo podia mexer dois aos vinte e cinco no primeiro tempo pode até ter funcionado outro raciocínio com uma linha de três eu solto meus laterais e aí no time que está com um a menos o lateral poder avançar mas o adversário tem um a menos dá para avançar aos laterais e tirar o seu zagueiro do meio ontem a gente teve uma discussão aqui na redação sobre processos e resultados que é curioso que faz um mês talvez a gente estava elogiando o Felipe Luiz por fazer uma substituição assim que o jogador foi expulso e no sábado a gente elogiou o Flamengo e no sábado a gente elogiou o Arthur Jorge por não fazer uma substituição quando o jogador foi expulso mas eu acho que são dois processos bem diferentes nesse caso primeiro o Flamengo naquela partida defendia uma vantagem o Flamengo tinha vencido por 1x0 no Rio de Janeiro e defendia uma vantagem naquele momento ele tirou o Gabigol um atacante foi expulso o Bruno Henrique ele tirou o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno reforçar a defesa nesse jogo no sábado agora você não tinha vantagem em ninguém no final único está 0x0 acabou de começar o jogo você tem um volante expulso e aí o Arthur Jorge comenta isso na coletiva também ele falou cara eu vou tentar segurar os quatro jogadores que podem decidir ele foi perguntado sobre a não substituição logo depois e eu acho que os dois processos fazem sentido ainda que os dois resultados tenham dado certo e podia ter errado podia ter dado errado o Corinthians podia ter se classificado o Atlético podia ter sido campeão eram resultados normais se você pensar que tanto o Flamengo quanto o Botafogo estavam com um jogador a menos durante a maior parte do jogo mas essa peculiaridade eu acho interessante o Arthur tinha elementos como o Felipe tinha também mas vamos ficar no Botafogo que acabou de ser campeão tinha elementos para imaginar olha eu quero deixar os quatro da frente podia dar errado ele podia tomar dois gols nos primeiros 20 minutos podia ter acontecido se o Atlético tivesse feito um jogo melhor mas eu achei até a forma como ele explicou isso a forma como ele desenvolveu esse raciocínio na entrevista coletiva bem interessante de falar cara eu vou tentar e assim não vejo problema nenhum de mexer no primeiro tempo pode não ser aos três mas eu posso mexer aos 30 aos 25 se eu vir que o Atlético está pressionando está criando muita chance e o Atlético não conseguiu criar as duas chances do Atlético no primeiro tempo são dois chutes do Hulk eu achei o primeiro tempo do Atlético um negócio assim para ficar marcado no mau sentido sabe até cedeu uma oportunidade de Botafogo e estava perdendo 2x0 como tu pode fazer isso tem essa coisa do até o Everson o herói o Everson é muito mal nos dois gols no pênalti é o primeiro gol o primeiro gol parece que ele não está em posição de fazer defesa ele está em movimento quando deveria se plantar para fazer defesa o segundo gol acontece muito esse negócio a gente tem discutido isso com frequência também que quando um time sente quando toma um gol ou acontece uma coisa dessa uma expulsão o time ou toma outro gol ou acontece outra coisa minutos depois e da saída de bola do primeiro gol até esse lance do pênalti que é um erro crasso do Aranedo Everson é difícil até escolher quem errou mais nesse lance os dois erraram muito são 3 minutos e meio da saída de bola do primeiro gol até o lance do pênalti que depois voltou não foi na hora da marcação que o pênalti só foi marcado pelo VAR mas são 3 minutos e meio só e o Atlético não conseguindo fazer nada no jogo acabando de tomar um gol e aí você protege aquela bola e você Arana protege de uma forma insuficiente e você Everson se joga na bola de uma forma quase inexplicável ali porque não precisava era proteger e pegar a bola não daquele jeito e você toma um segundo gol que fica uma montanha enorme para você escalar no segundo tempo